A criança pode decidir sobre a sua sexualidade? Se trata de uma escolha ou é biológico? Existe ou não uma idade para uma pessoa se definir? E mais, a educação sexual é algo que deveria ser aprendido nas escolas? E a religião, a família, onde se relacionam nisso tudo? É nesta quarta-feira, às 10h30 da noite, no Em Revista. E a religião, a família, onde se relacionam nisso tudo?